Sabe qual é a diferença do empreendedor para um louco? Louco mesmo, patológico. O resultado. O resultado, e é que o empreendedor consegue convencer alguns outros da sua loucura. É verdade mesmo, boa diferença. O empreendedor consegue colocar aquilo no papel, arrumar a gente que acredita e entregar resultado. É isso mesmo. Então, eu pego a definição do Charlie Brown, né? Outro dia eu falei numa palestra, falando do novo e tal, mas para quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião.